Música Música Porque a saúde, porque tem tantos aspectos Que os esportes estão inerentes na vida Que eu não consigo compreender esses pensamentos de cada um Quando você falou Dentro de toda uma necessidade Que o esporte precisa desse percentual Da educação e da saúde O que se reivindica Para o esporte é algo Em torno de 1% Sabe o que é 1%? Dá em torno de uma secretaria 30 milhões E de outra 80 milhões É dinheiro pra caramba Coisa que o esporte nunca teve Ora, com 80 milhões No estado e 30 milhões No município Especificamente Pra tratar de esporte Já seria alguma coisa, né Aruba? É, indo por esse ponto de vista Assim, mas eu vejo até um pouco Mais profundamente sobre o caso Porque quando a gente fala de 1% 1% seria utilizado no esporte Eu sei que existem Ações sociais Existem questões um pouco Que se confundem um pouco Com o esporte na comunidade A gente pode falar A ocupação com a comunidade Mas não é o caso do esporte Porque o esporte Quando você tem um atleta Como o Guga Há 20 anos atrás Você vê uma proliferação De quadras inteiras Do mundo todo Quando você passou Pela época do Gustavo Na natação Você viu multiplicarem Os atletas de natação No Brasil todo Quando você perde Para você formar Um ídolo desse Esse ídolo não chegou lá Com a ajuda de pai Vamos dizer Com exceção do Cielo Que até a hora Que ele ganhou a medalha Ele foi pai trocinado Mas ele foi Pai trocinado Em certo ponto Vamos dizer que Todo mundo sabe Que a confederação Pagou a passagem dele Que a confederação Pagava a passagem dele Para sair dos Estados Unidos E para treinar no Brasil Para competir Nas competições Que ele fazia Via a confederação brasileira Então não é o caso De ser 100% Pai trocinado Ele tinha Uma ajuda de custo Mas não tinha Uma ajuda de custo Do tamanho Do espaço Que ele tinha na mídia Para isso Se uma pessoa É medalha de ouro Numa Olimpíada Logicamente Todo mundo imagina Que ele estaria milionário Mas não é o caso Nem daqui Nem de fora O próprio Felps Foi começar a ter dinheiro Depois que ganhou Ele não foi Não foi ter dinheiro Sendo campeão americano Como tem vários Campeões brasileiros Aqui que não são Mas o que a gente percebe É que Para chegar ali Num ponto de ter atleta Para você pensar Em arrastar multidões Aquele pescador Que joga a tarrafa No rio Ele é o ídolo Quem vem arrastado São essas milhares De crianças Que estão vendo Esse ídolo Num espaço Na televisão Num espaço Nos jornais Como forma De deixar o ídolo Tentar formar ideias Tentar criar soluções E repassar isso Como um exemplo bom Para as crianças Só que para ele chegar ali Ele não vai chegar ali Treinando Como nós estamos Treinando hoje Nós temos um atleta Que treinou com a gente De 2009 A 2011 Hoje ele foi campeão Em final de abril Ele foi campeão Da etapa de Hamburgo Ele já está Na seleção brasileira Desde 2009 Foi em 2009 Voltou a ser convocado Em outubro Foi campeão brasileiro Em outubro E todos esses 18 meses Foi tudo No bolso Dos patrocinadores Dos abnegados Até do próprio Presidente da federação Que viu o xala aqui E dessa forma O que a gente percebeu O atleta chegou O ponto Chegou ao nível Altíssimo Em relação Aos demais E não houve Essa absorção De análise Do poder público Eu também não vou jogar Como eu sempre falei Eu não vou jogar tudo Para o poder público Mas o poder privado Que tem muito dinheiro Por aí Que poderia ser investido De uma forma ou de outra Não daquela questão De dar e receber Mas de tentar Contribuir algo Para a comunidade Isso não aconteceu Eu perdi o atleta O atleta saiu daqui Convocado Com todos os patrocínios Possíveis Da Petrobras Mas ele preferiu Para o Vasco da Gama Hoje nós temos Atletas Nós temos campeões Ninguém sabe nem como Porque existe um dinheiro Um recurso Liberado pelo Pelo COBE Esse dinheiro É oriundo De loterias esportivas E etc e tal Esse dinheiro É repassado Para as confederações E as confederações Têm amplos poderes Para poder saber O que fazer Se repassam Para as federações Estaduais Se utilizam Somente no alto rendimento Então Grande parte Hoje do esporte Está utilizando Em cima do alto rendimento Por perceber Que é muito mais barato Você pegar Já atletas montados Das federações locais E colocá-los ali Três, quatro meses Treinando em conjunto Do que tentar Trabalhar lá na fonte Que seria Na aquisição De atletas Vou dar um exemplo Rápido A China Antes da Olimpíada De Beijing Ela não tinha Uma guarnição Ela não tinha Um resultado Em remo Ela fez uma busca De 200 atletas Num país De um bilhão Dos 200 atletas Foi peneirando Até chegar em Oito atletas E ela ficou Com medalha de bronze Na Olimpíada No remo Só que o que ela fez? Ela foi Direta no assunto Onde é que é a fonte? Vamos procurar Cria-se um biotipo padrão Esse biótipo Vai ser corrido Nas escolas Eu acho que é O maior celeiro De atletas Onde nós Encontramos Todas as crianças Tanto de manhã Quanto à tarde Por lei Elas deveriam estar estudando Então o que a gente tem Que procurar? Não vamos procurar em clube Não vamos procurar na rua Não vamos procurar no trabalho Vamos procurar nas escolas Elas estão nas escolas Algumas que não estão estudando Estão nas comunidades São aquelas Crianças que a mãe Não tem como levar Em três, quatro, cinco Escolas diferentes Não tem ninguém para cuidar Não existe creche Para a mãe cuidar Então ela vai deixar onde? Vai deixar em casa Com a irmã mais velha Que tomar conta das outras Então essas aí Estão fadadas A não irem para as escolas Até o limite da sua idade Quando todo mundo Completar sete anos Coloca para a escola E é o que está acontecendo hoje A realidade é essa Agora se não acontecesse isso O celeiro maior Seria a escola Então você vai lá na escola Você tem hoje Quatrocentas, quinhentas mil Crianças Até dezesseis anos Nas escolas Tanto no público No municipal Quanto nas estaduais Nessas escolas Você vai achar tudo Nós achamos atletas Um atleta de onze anos Participou do primeiro GES Ano passado No tridésimo segundo GES Que ocorreu o remo Na história Do Amazonas Nós achamos atletas De doze anos Com metro e oitenta e um Se o atleta com metro e oitenta e um Com doze anos Vai chegar Vai para onde? E sem fazer esporte Quer dizer Isso vem lá do pai e mãe Vem lá do DNA Lá de trás E a gente E esse atleta daqui a pouco Tem dezoito anos Está trabalhando Poderia ter sido Potencialmente Alguma coisa no esporte E não foi porque Ninguém foi lá olhar Mas não foi olhar por quê? Porque o que é que eu vou fazer Com um atleta desse Se a confederação lá em cima Não desse o dinheiro Para a federação Ajudar um atleta desse Trabalhar na base Ela segura Para trabalhar no alto Rendimento E se não é a confederação A gente vai olhar para um lado Olha para o outro Nós vemos empresas do lado Serviço público do outro Tem que ser agarrando Uma das duas Só que hoje Nós estamos Sem nenhuma das duas Com braços esticados E ser uma política Uma forma Um padrão De como fazer isso É como você falou Não tem hoje padrão no Brasil De como trabalhar com esporte Diferentemente dos Estados Unidos Que eles colocam O eixo do esporte Como divisor de águas Para trabalhar Para estudar na universidade A ou B Por escolha Por resultados Em campeonatos anteriores No Brasil Isso é deixado totalmente de lado Um campeão olímpico No Brasil É igual a qualquer outra pessoa Sedentária Não existe diferença Quando depois que ele vai Na televisão Que ele briga Que ele fala Que não tem medalha Começa a aparecer dinheiro De algum lugar E mesmo assim Esse dinheiro Incipiente Em relação ao feito Que ele fez E é o que ele vai fazer O choque Que o atletismo teve Depois que a maior imagem Conseguiu aquela medalha Em 2009 Pô O atletismo Deu avanço Não saiu ainda Nas estatísticas Mas nós já sabemos Isso acontece no Brasil todo Cada vez Mais que ela tem espaço De falar em alguma coisa Muitas pessoas param Porque se ela chegou ali Com todo esse problema É porque ela tem um valor O povo sempre gostou Vive com esporte A competição vive É inerente Dentro do nosso corpo A gente começa a fazer Alguma coisa Se a pessoa do lado Tá fazendo também A gente tenta chegar mais Tenta terminar antes dela Isso é inerente Isso tá dentro do sangue brasileiro Parafraseando O que já falaram O brasileiro não desiste nunca E o esporte faz parte disso Agora A ausência política disso De uma política Para o esporte É notória É notória sim Que é necessário Alguma coisa perene Pra que esse esporte Não fique De pires em pires Como há muitos professores Que eu já vi por aí Muitos educadores Estão carecas Estão cabelo branco De falar Que todo ano Carregam esporte na veia Mas não dá pra levar isso Há muito tempo Isso aí a gente sabe Que é do coração É da vontade própria Mas ele mesmo Lá dentro Ele sabe que ele Tem um teto Só até ali Ele vai conseguir alcançar Mais do que aquilo Ele não consegue chegar Se não tiver uma ajuda maior Fora aqueles Totalmente Fora da exceção Fora de qualquer exemplo Pô, mas é uma pessoa A cada 190 milhões de brasileiros Só o Cielo Pra chegar ali Só com a ajuda de viagem Ele treinou sozinho O pai bancando A universidade americana Pra ele Mas só foi ele Quantos brasileiros Você conhece Que já foram Para os Estados Unidos Nadaram, nadaram Quantos saíram de Manaus Foram nadar Para outros clubes E voltaram Como uma na frente E outra atrás Esquecendo Até não querem mais Nem ouvir falar do esporte Que outrora participava Então isso é normal Acontecer Agora uma política assim Com equidade Para esporte Cultura Educação E saúde Eu acho que isso aí O Brasil necessita logo Nós estamos já muito atrás E nós não precisamos Copiar isso De outro Estado Porque a ideia Saiu daqui Então sobre isso É que nós vamos dar Uma paradinha E a gente vai voltar No último bloco Que a gente vai assistir agora Uns campeões Que chegaram Com uma história parecida E que vem de um trabalho Espetacular Que a Federação De natação Vem fazendo E há anos Esse esporte Que faz parte Da Federação de natação Que é o polo aquático Ou o water polo E que nós praticamos E sabemos Da história desse esporte É que vem dando Os resultados Em cima de resultados Mas não tem Uma prioridade De apoio Tanto Da parte Do Programa Do governo Como das empresas privadas Então é por isso Que a gente vem Tentando trazer A solução E que você vai ver No próximo bloco Isto acontecendo E a forma como eles falam E as formas como eles trouxeram Esse troféu De primeiro lugar Do Norte e Nordeste Eu estou falando Da equipe do Amazonas De polo aquático Veja aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri